Fala galera, beleza? Sou o Seco Mello do Motor Rede e no quadro Caibem de hoje, onde eu falo de motos que poderiam se dar bem aqui no nosso mercado, eu vou falar da grande surpresa que foi lançada na Argentina. Eu estou falando da nova Honda CB190R, uma street naked que foi lançada lá no Japão no começo do ano e agora nos últimos meses acabou de se apresentar em terras hermanas, aqui do lado na Argentina. Então já dá um curtir aí no vídeo e assiste em seguida. Essa é a nova CB190R, que traz no design a inspiração de esportividade das grandes esportivas da Honda. Primeiro ela foi lançada no Japão no finalzinho de 2015 e início desse ano, e agora ela foi lançada na Argentina. Quase praticamente junto quando a Honda estava lançando a XRE190 aqui no Brasil. É isso aí galera, estão montando essa belezinha aqui do lado e o mais impressionante de tudo é que estão até usando peças feitas aqui no Brasil. Quase todas as peças dela estão sendo importadas da China para a montagem na fábrica da Honda em Campana, Buenos Aires, já que estamos falando de um modelo novo. Porém, alguns componentes estão sendo importados aqui do Brasil. Quais componentes? Não foi informado. Mas dá para sugerir alguns, como as rodas de liga leve, que são bem similares às da CB Twister, ou as pinças de freio, que no caso da CB190R, vem pintada em dourada, enquanto que aqui elas são na cor prata. Apesar do motor da CB190R ser lançado na Argentina no mesmo momento que a Honda estava lançando a XRE190 aqui, o motor das duas não tem... Oh, cacilda! Na verdade, o motor da CB190R é um irmão do mesmo que equipa as nossas CG e Broz 160 daqui, porém ele teve seu diâmetro aumentado para chegar nas 184 cilindradas, por isso o nome de CB190R. O motor da CB190R é um monocilíndrico de 4 tempos, refrigerado a ar, com injeção eletrônica e partida elétrica, que é capaz de entregar a potência máxima de pouco mais de 16 cavalos a 8.000 rpm, e torque de 1,5 kgfm a 7.000 rpm. Ela equipa câmbio de 5 marchas, as rodas são aro 17 com pneu traseiro de 140 mm, os freios são a disco nas duas rodas, sendo de 276 mm na dianteira e de 220 mm na traseira, e a suspensão é de garfo telescópico invertido, com curso de 117 mm na dianteira, e monoshoque com braço duplo basculante e curso de 86 mm na traseira. Sua iluminação é toda feita por LED, e o painel equipa uma tela LCD com iluminação azul, igual temos na CG160 daqui. No design, a novidade dispensa comentários. Ele é bem agressivo, angulado, e traz um alinhamento de ponta a ponta. Seu conjunto frontal de LED é muito parecido com o da Kawasaki Z1000, um pouco puxado para baixo, e o seu escapamento, que sai de trás do motor com a ponteira cromada, completa a esportividade do modelo. Completando seu design sofisticado e esportivo, estão as carenagens do tanque, bem trabalhadas, e o seu motor todo em preto, apenas com a inscrição Honda em vermelho. Não temos o preço exato, mas estimamos que na Argentina, numa conversão direta para o real, ela está saindo pelo equivalente a R$ 14.600, e está disponível nas cores preta, vermelha e uma edição especial Repsol, com as cores da equipe de competições de moto velocidade da Honda. E aí, acha que uma CB190R começa a cairia bem aqui no Brasil? Pois é, eu também acho que cairia, mas não é o mesmo que a Honda aqui do Brasil pensa. Segundo informações, apesar de nós termos os componentes para fabricar essa belezinha por aqui, a Honda optou por desenvolver a nova Twister. E não seria correto ela trabalhar com duas motos nas mesmas faixas de cilindradas, como seria uma CB Twister 250 e a CB190R. Fazer o que, né? Bom, se você gostou, comenta aqui embaixo para a gente o que achou da CB190R. Não esquece de dar aquele like esperto aí no vídeo, e também de clicar aqui para se inscrever no canal. Aqui do lado eu vou deixar mais alguns vídeos que talvez você possa gostar. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri